E aí galera, vou postar pra vocês agora o Clown Mod que eu renomeei como Poder da Esfera do Dragão Que é essa bola agora aí que vocês vão ter, que é a Esfera do Dragão que eu fiz aí pra vocês Quando você instalar esse Clown Mod aqui da Esfera do Dragão Que é, você vai adicionar um arquivo na pasta Clown, adiciona os efeitos também na pasta Models lá E adiciona dois arquivos com o programa Aussies dentro do arquivo GTA 3.img Vai tá lá, vocês vão entender o que é pra fazer Com o programa Aussies, vocês adicionam lá Ele vai substituir o Daidl pela, essa bola aqui que é a Esfera do Dragão E ela solta o poder, assim que você iniciar o novo jogo Você já vai começar com ela na mão Com a Esfera na mão Você já vai começar com a Esfera na mão E pra usar o poder dela é só você apertar o botão esquerdo do mouse aqui Só mira mais ou menos pra onde você quer que vá o golpe e acerta aí, aperta o mouse Muito bacana, ó, facinho Pode ser instalado em qualquer GTA, Sandras Bacaninha, ó Quem tiver instalado aí o meu patch Cartoon do Dragon Ball Z Que é esse cenário que eu estou utilizando Vocês só vão adicionar o arquivo dentro da pasta Clown Não precisa instalar com Aussies nem nada Porque já vai tá pronto lá Só adiciona o Clown Mod mesmo Muito bacana Esse daqui é o Naruto com a roupa do Goku lá Tá bacaninha Vou colocar os créditos aí da pessoa que fez essa roupa aqui Tá aí na descrição abaixo do vídeo aí Só clica aí na opção sobre que vocês vão ver aí Um skin bacaninha Beleza então, galera Então, fui! Beleza 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 então, fui! Obrigado.